Bem pequeno Ai, eu tô cansado, meu pai Tô cansado, tá vendo o que eu faço com você, meu amigo? É, a Giovanni Subek faz isso com você Tá vendo só? Só a Giovanni Subek faz essas coisas Outros não fazem isso Uma life pessoalmente pra você Pedalando até lá no segundo jardim de Boa Viagem Realmente um dia desses eu fiz um negócio errado Que eu tava aqui, nesse lado aqui da orla Pedalando A policial chegou e falou pra mim Que não podia pedalar aqui no calçadão, no caso, né? Aí eu deixei, beleza, eu entendo, beleza Aí eu peguei e... Inmediatamente eu não desci pra baixo Eu fui pedalando, quando eu cheguei mais pra frente Aí eu peguei e desci pra baixo Realmente, no momento, logo assim, eu não desci pra baixo não Pro lado da ciclovia, não Eu desci mais pra frente, pra chegar mais pra frente Poxa, isso eu tô com a garganta seca Ai meu Deus Tá muito seca a garganta A pior coisa que tem é eu sei com sede Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou comprar uma água? Gravando Poxa Vou ter que comprar agora ali de um real Vou ter que comprar, é o jeito Água de um real, as caras ali Jogando futebol de areia Eu vou ver se dá tempo pra mim poder chegar lá Deixa eu ver 24 minutos, nossa meu amigo 35 minutos é muita coisa, né? 35 minutos o cara anda bastante Poxa O cara anda muito mesmo Nossa, velho Deixa eu ver se eu encontra ali, água Pra água de um real Sinal tá fechado Só que eu vou passar, né? Que nenhum pedestre vai atravessar Atravessar Ai Tô cuspindo agora Tô cuspindo seco Tanto tá cedo que eu tô Que porra Que porra deu agora A vida tá sendo aniversariante ali Desculpa aí pelos erros Que você sabe que errar É normal, né? Pra que uma pessoa pode errar Nesse pé de araba aí, meu amigo Aquele é É Um ator que tem De pegadinha Foi um aqui É um vídeo aí O nome dele é A Retinão, é O canal dele é A Retinão Bem legal Gostei bastante Do vídeo que ele fez, né? Ele faz pegadinha Eu não tô divulgando ninguém Ai, ai Calor, viz Calor tá demais, meu pai Você sabe como é aqui no Recife É muito quente demais Muito quente Mas é bom o cara Pedalar sem camisa Por causa que Fica um ventinho Você acaba Se enfriando bastante É Você acaba Enfriando bastante mesmo Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Parece que eu vou chegar no Rancis Esse é o terceiro jardim Parece que é o terceiro jardim Eu vou chegar É nesse que logo aí na frente Logo aí na frente É o terceiro jardim Peraí, vem na bike Na bike do banco Foi ali mijar Mas não vou não mijar Não Tem muita gente lá Deixa quieto E essa aqui, meu amigo Que é a padaria de boa viagem Olha só Padaria de boa viagem É, olha só Padaria de boa viagem Você que tá aí do outro lado Não conhece essa padaria De boa viagem Vem aqui na padaria de boa viagem Um lugar que é de encontro De amigos De família também É isso aí Vamos embora, né Bora pedalando, rapaz E a bike tá instalando Não faça isso, minha bike Não faça isso Não me dê Não me deixe na mão agora O cara vai aí É isso aí Espero meu amigo Que não dê direito autorais Com esse dia Se dê direito autorais Realmente Eu não vou achar legal O cara aqui jogando água E... Bexiga Nairis 2 Go Olha só Tuta água aqui Os caras tão lavando A matéria dele Nossa, cara Não Não tá pra cima não O pedestre ali O pedestre Não posso atropelar Nenhum pedestre O aluno tá ali Falando com alguém E... E assim que é A hora De boa viagem A noite Seis horas da tarde Cadê? Quase seis horas da tarde É cinco e trinta e cinco Cinco e trinta e cinco E vamos pedalando Né, meu amigo É isso aí Um vídeo Especialmente para a life Desse jeito que eu vou Eu acho que eu vou Até chegar lá no Pina É Chegar até lá no Pina Pedalando dessa forma Ai, doido, rapaz Tá no Pina Vamos aí Vai pro seu filho aí Vou passar aqui direto Aê, fiosque A mulher com cachorrinho Dos cachorrinhos Eu estou com sede E estou com fome também O perigo é agora, tá lê? Aí que é o pingo Vem, gente, a gente tá à frente Para que bora, gente Quem tiver aí do outro lado Olha só, o prédio gigante Sim, meu amigo Foi aqui que eu encontrei A tela do YouTube Gesso Albuquerque Tava jogando No futebol, um jogo Foi mesmo aí que ele tava Não lembrei por causa Desse prédio gigante aí Esse prédio Ele tava aí Tava uma movimentação estranha Ao resolvi Parar aqui E ficar observando Quando fiquei observando Acabou que eu olhei assim E conheci aquele Aquele rapaz que tá gravando, né? Conheci ele Tava logo ali Depois olhei bem direito Tava o outro lá Gesso Albuquerque Ao resolvi ir lá Resolvi ir lá Não, realmente De primeiro não fui lá não, né? Primeiro chamei ele Não, nós chamaram ele Aí ele veio Ter as fotos com ele Gravei um pedaço de um vídeo Porque esse vídeo Tá até aqui na minha galeria de vídeo Você procura aí Nos meus vídeos Que você vai encontrar E aí A Avenida Boa Viagem Hoje Preciso 29 minutos Falta 6 minutos Para completar 35 Completar 35 Completar 35 minutos Especialmente para você Esse aqui é o que? Terceiro jardim de boa viagem no caso É Terceiro jardim de boa viagem Mas ali pra frente É segundo jardim de boa viagem Graças a Deus Cheguei Cheguei Não foi tão fácil Não foi tão fácil Chegar aqui No terceiro jardim de boa viagem Vou lá no terceiro jardim de boa viagem Nesse daí Só não vou pra ali Que tem muita criança Eu não quero filmar as crianças não A mulher ali Dançando Cheguei Graças a Deus No segundo jardim de boa viagem Realmente não foi tão fácil Para mim poder chegar aqui Não foi tão fácil E a garota aí passando A gente pedalando com mais de mil Dia desse tem um show bem legal aqui O integrante daquela banda Tem balada Tava aqui É muito legal demais É uma maravilha Se não tá fechado Vou ver se dá pra mim poder Passar agora A mulher ali com um cachorro estranho Sei lá Um cachorro estranho Não esqueci o nome Cheguei 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 Dá umas pedaladas aí E já vou voltar Não sei se vou até lá no Pina Cadê? Tá em 32 minutos Eu acho que ainda tem manhã Olha só Olha só Bem-vinda Boa viagem Ainda é boa viagem Vou passar para o outro lado Passar para o outro lado Eu cheguei meu amigo Graças a Deus aqui É Segundo jardim de boa viagem Vem aqui nesse lugar Meu amigo Tá acontecendo aquele show Não sei se você via outra foto Uma foto que eu tirei Coloquei aí na comunidade Para você ver Mesmo aí Nesse lugar que eu tava Mesmo aí Tá acontecendo o show Mesmo aí Nesse lugar Passar os prédios E eu, Julio Subeck Vou aqui por essa pista Eu já dei bastante pedalada Aqui nessa pista Deixa eu ver Como é que eu tô? Tô bastante sulado Tô bastante sulado Isso é normal Você tem que suar O ser humano Quer ser humano Tem que suar Ai meu pai Tô suado Aqui cheguei Lugar maravilhoso Oxi Olha só o nome ali Oxi Deixa a minha bike aqui Poxa Tá acontecendo Musgalê Espero que o celular Não capítulo o áudio Senão vai ficar com direito A toragem Esse vídeo Espero que não fique Olha aqui Oxi É isso aí Que lugar lindo Maravilhoso Tem a mulher ali Nossa só Que lugar lindo Ai não sei se eu vou ficar aqui Eu vou pra outro lugar Deixa eu dar umas pedaladas Finalizar esse vídeo Vou dar umas pedaladas Aqui nessa Nessa pista aí Finalizar o vídeo De uma pedalada E aí Avenida Boa viagem Vou terminar esse vídeo É E a mulher tirando foto Com o galo E eu vou aqui É isso aí Esses negócio aí Pra se eu não me engano É os momos É Os momos É que bicho tão estranho Deixa eu ver Quanto minuto já vai Vai 34 minutos e pico Nossa Esse vídeo ia ficar por aqui Olha só É Desse coxa dele É meu amigo Esse vídeo ficou por aqui Se você gostou desse conteúdo Do canal Giovanni Suberg Um vídeo especialmente para a Life É por isso que ele ficou assim Bastante grande Não sei realmente Se eu for dividir ele E fazer outros vídeos Caso eu for dividir ele Eu vou fazer encontros Deixa eu ver Três vídeos no caso Esse vídeo aqui Para a Life Vai dar três vídeos no caso Passar para o outro lado Que eu vou me embora Você fica me